E nesse vídeo um comparativo entre dois smartwatches muito legais, muito tops, GT-R2 na nova versão e Huawei GT-3 Pro, um produto muito premium em termos de acabamento. E a ideia aqui é o seguinte, será que vale a pena você pagar o dobro, na verdade mais do que o dobro no Huawei, sendo que você tem o GT-R que entrega bastante por um preço bem razoável, um preço bem bacana. Mas enfim, já vamos chegar lá, na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, os links dos meus grupos e está rolando uma promoção nova no canal, você pode ganhar vários smartwatches, Xiaomi S2, Xiaomi S1, Amazfit e tem também um smartphone na promoção, então vale a pena dar uma olhada, link aí embaixo. Começando aqui pelo Amazfit, você tem um produto que entrega bastante coisa pelo preço, 3 GB de um bar interno para músicas, tela AMOLED com Always Ons Play, brilho automático, GPS, 5ATM, Alexa, 90 modos de atividade física, muita bateria, é um produto realmente bem equilibrado, bem interessante. Lembrando que um dia ele foi o top de linha da marca, hoje ele é considerado basicamente um intermediário premium. É um produto que traz uma tela AMOLED muito boa, uma tela AMOLED grande, excelente, acabamento em alumínio, botões em alumínio, porém você não tem a coroa que interage com o sistema. Desse lado sai de som, microfone, desse lado também tem, para chamadas, para Alexa, e você tem aqui na parte de baixo um plástico texturizado de boa qualidade, carregamento magnético, sensores de batimento, oxigênio, estresse, som no rim, tudo automático, pulseira removível, essa pulseira aqui veio do GTR 13, é uma pulseira excelente, tem esses gomos aqui muito legais, me lembra o GTR 1 que também era assim, foi um smartwatch que eu curtia muito na época por trazer esse tipo de qualidade. Passador duplo com o logo Amazfit, fecho de metal, produto realmente bem caprichado, bem interessante. Vamos lá para o GT3 Pro da Huawei, que na faixa de preço dele, na categoria dele, ele entrega o melhor acabamento do mercado, não existe nada melhor. Claro, se você quiser algo compatível com essa qualidade, ou até melhor, você vai ter que pagar muito, muito mais. Ele custa na casa dos mil, até uns mil e trezentos, e se você pegar um smartwatch que seja compatível com essa qualidade, seria por exemplo o Galaxy 5 Pro, custa três mil quase, Apple Watch Ultra custa sete mil, então assim, realmente é um acabamento muito premium por um bom preço. Ele está acabamento em titânio, toda essa peça é em titânio, igual no Galaxy, igual no Apple Watch, tá? Todo em titânio, fantástico. Você tem safira na tela, né? É uma tela realmente incrível, é uma tela AMOLED, com o Azean display, brilho automático, e ela é 60 Hz, tá? Realmente muito top. Coroa também em titânio, e interage com o sistema. O botão de baixo não é em titânio, eles não falam, mas normalmente é alumínio, mas a coroa é em titânio, assim como o resto do produto, né? O resto do corpo do produto. Trinta e dois gigas de trabalho interno para músicas e apps, muito top. Mais de cem modos, se não me engano, não sei se são mais... não, tá certo, mais cem modos, né? Estou confundindo com o Fit 2. São mais de cem modos, com 5 ATM, com GPS, muita bateria. Ele tem também um recurso exclusivo, o ECG, que é muito avançado, que você encontra só no Apple Watch, por exemplo, no Galaxy também tem. Então, assim, é um produto fantástico mesmo, muito completo. Ele também tem um recurso avançado para quem mergulha. Ele tem funções avançadas no review, eu explico bem essa questão. Pulseira de boa qualidade com o logo Huawei. Eu acho que a única coisa que poderia ter sido melhor era a pulseira, né? Uma pulseira ainda mais premium. É uma pulseira muito boa, mas poderia ser uma pulseira ainda mais premium para ficar mais compatível com o resto do produto. Talvez por isso que ele tenha aí um bom preço, levando em consideração o acabamento. A pulseira é um pouco mais simples em relação à caixa, tá? Mas, assim, não é um grande problema. Você pode trocar depois, você encontra aí para comprar, tá? E na parte de baixo, não fica devendo, né? Ele é até melhor que em alguns smartwatches mais caros do que ele. Ele tem titânio na parte de baixo. Titânio não, estou viajando. Cerâmica, tá? Titânio é lateral. Então, você tem a cerâmica na parte de baixo. Carregamento por indução. Aqui os sensores, batimento, oxigênio, estresse, também média temperatura, ECG, sono REM, tudo automático, fantástico. E carregamento por indução que a Macefish até hoje nem viu, né? Nem sonhou em ver isso na linha. Então, o Huawei tem. Pulseira removível, passador duplo, o fecho de metal também, não é titânio, mas é metal de boa qualidade também, com o logo Huawei. Então, é um produto, assim, fora da curva. É fantástico mesmo. Bom, agora com o GT-R2, nova versão, um produto aí muito legal pelo preço. Ele entrega uma ergonomia muito boa, ele entrega um conforto muito bom. Gosto bastante desses dois esquisitos nele. E entrega uma tela ainda bastante atual, muito nítida, uma tela grande, uma boa resolução e tudo mais. Cores, contraste, tudo muito equilibrado. Gosto bastante. Então, pelo preço, tudo muito bem feito, tudo ainda muito atual. Agora, com o Huawei no pulso, realmente aqui é outro nível, é outra categoria. Você está com um produto aqui muito mais, muito mais premium. Você sente que está com um produto realmente muito mais caro. E assim, não parece que ele custa o dobro, parece que ele custa, sei lá, 5 vezes mais que o GT-R. É um produto muito, muito sofisticado, muito premium. Veste perfeitamente bem no pulso, muito ergonômico, muito confortável. Mesmo ele sendo bem mais pesado que o Amazfit, ele entrega muita ergonomia e muito conforto. A tela, nem se fala, é uma tela AMOLED bem grande, como vocês estão vendo. A Huawei é um display muito top. E é uma tela 60 Hz, muito fluida. É claro, uma qualidade bem superior à do GT-R2. Bom, vamos lá para o sistema de cada um, começando aqui pelo GT-R. Rastro para baixo tem aqui os atalhos. Para cima você tem a parte de notificações. Para o lado, a Alexa, tem aqui a parte de música, os 3 GB de memória. Segura, apertado, troca, post-face. Botão de baixo abre os modos, 90 modos, 5KT, GPS. Você pode mudar o atalho também colocando outra função. Botão de cima, segura, apertado, abre a Alexa, mas pode mudar também o atalho. Por toda uma vez, abre todas as funções. Aí tem o monitoramento mágico de tudo, bem bacana, a parte de música. Dá para criar uma agenda com o app Eventos. Tem as funções extras aqui. Parte de configurações bem legal, com Wi-Fi e tudo mais. Vamos lá para o Huawei. Rastro para baixo tem aqui os atalhos. Para cima, a parte de notificações. Aqui você consegue responder as notificações. Do lado aqui você tem o player de música, com os 32 GB. Do outro lado, funções rápidas, resumos. Botão de baixo, ele abre os modos, são mais de 100 modos com 5ATM e GPS. Botão de cima, ele abre todas as funções. E aí tem tudo o que você imagina, monitoramento mágico de tudo, temperatura. Muito top, como eu já comentei antes. Bem legal a parte de chamadas. Lá também tem a parte de chamadas. Tem NFC, mas não funciona no Brasil, infelizmente. Seria legal se funcionasse. E você tem a loja de apps. Então, você pode baixar vários apps. Por exemplo, baixei aqui o RadarBot, esse app integrado com o Google Maps. Então, ele tem essa função a mais que o Amazfit não tem. Questão de bateria e certificação. Certificação 5ATM. Bateria até 14 dias nos dois. Então, dá para não dar a vontade. Bateria, você tem muita bateria nos dois modelos. Para encerrar, qual vale mais a pena? Primeira questão. Custo-benefício. GTR 2 na nova versão. Você paga menos da metade do preço. Ele é um produto que atende muito bem. Vai atender a maioria das pessoas. Isso aqui já é mais que suficiente para a maioria das pessoas. Para fazer uma atividade física. Para usar no dia a dia o monitoramento da saúde. Para sair. Você tem um relógio bonito, versátil. Para ir no trabalho. Ele serve para qualquer ocasião. É um custo-benefício muito bom. E se você está afim de gastar mais? Eu estou disposto a gastar mais. Aí faz sentido. Porque você leva um produto realmente muito mais premium. De muito mais presença. Às vezes é isso que a pessoa está buscando. Às vezes ela não está buscando necessariamente um custo-benefício. Ela busca um relógio que realmente seja um relógio de muita presença. Que combina talvez com uma roupa mais social. Uma roupa mais formal. Que a pessoa precise passar uma aparência diferenciada. Em vários trabalhos isso faz sentido. Então ele se encaixa perfeitamente. Realmente é uma joia. É realmente um produto muito sofisticado. E por tudo que ele oferece em termos de acabamento. O preço é bom. Não estou falando que é baratinho. Mas estamos falando de um produto muito bem acabado. Muito primoroso. O preço é bom. Como eu falei. Os concorrentes que tem esse nível de acabamento. Às vezes não são concorrentes diretos. Mas são quase concorrentes. Você paga no mínimo três vezes o preço desse. Então assim. É um produto realmente diferenciado. É um produto realmente bem legal. Mas é para aquela pessoa que busca algo diferente mesmo. Algo para se destacar. Se você busca custo-benefício. A Menesfit entrega isso de uma forma melhor. Beleza? Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra. Fico por aqui. Até o próximo comparativo.